Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, com a Joani encapetada, é, rapaziada. Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Porque hoje nós vamos dar continuidade e agora tá com áudio, né, graças a Deus. Vamos levar um pessoal ali que tá precisando, Uber particular, sabe o Uber perigo? É eu, parceiro, é ela, Uber perigo, já viu? É, a gente só leva coisas e pessoas ilícitas para lugares diferenciados, evite a polícia, eita, e vamos que vamos. Mano, agora vocês vão escutar o ronco da Joaninha, eita, olha o tanto de polícia no radar, mano, se liga. Vambora, eu tenho que levar, parceiro, eu diminui o volume do áudio, mano, das conversas, porque eu não tava dando conta mais não, mano, é muito diálogo que tem, tá ligado? Aí deu uma diminuída, vamos levar o cara aqui, leve ao esconderijo, vamos levar ele pro esconderijo. Tá baratinha, mano, tá andando, tá andando. Mexi no último episódio aí, nos negócios de, de, como é que fala? Nos negócios aí de aerodinâmica e pneu, ficou bom. Eita, polícia. Eita, rapaziada. Eu vi ela no radar, mas eu achei que dava pra passar. Eu vou embora mesmo assim, parceiro. Puta senhora, que bagulhão vindo de frente. Já perdeu, perdeu eu já, nem sabe onde é que eu tô. Hã, o carro que tá andando, parceiro. Ow, que lotozinho gostoso. Nossa. Ui, quase que me pega. Faltou um tiquinho ali, meu parceiro. Olha isso. Você viu no radar ali? Se vocês viram no radar, deixa o like. Eita, mano. Vambora, fugir dos homens aqui tá mais perigoso. Mano, meu carro tá fazendo tanta curva. Que eu não me perdi, eu não sei como é que eu tô fazendo curva com ele mais não. Vamos levar esse cara logo agora aí. Vambora. Já cheguei no esconderijo com ele, mano. E eu tenho, mano, algumas coisas de drift pra fazer. Como eu gastei nossa grana toda torrando nesse carro aqui, eu ganhei mais um esconderijo. Como eu gastei o dinheiro todo torrando esse carro aqui, eu tenho alguns eventos de drift pra fazer. E eu acho que eu vou torrar o restante naquele outro carro lá pra gente fazer uns drifts, tá ligado? Vamos entrar na oficina aqui que a polícia tá vindo pra do quanto é lado, parceiro. Meu Deus do céu. Aí, já juntei 65. Eu vou gastar esses 65 naquele carro lá pra tentar fazer de drift. Será que vai dar certo? Não se sabe, né, meu parceiro? Mas é aquilo. Aqui, ó. Eu tenho mais um, que é essa nave aqui. Eu tava precisando mexer nela mesmo, né? Eu decidi deixar ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos mexer no visual. Mano, e a mulher não cala a boca, velho. Eu diminuí, mas continua ainda, tá ligado? Vamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer nesse carro é trocar as rodas. Vamos trocar as rodas aqui pra uma roda que presta. Olha. Deixa eu ver. Então, tem umas rodas diferentes, mano. Olha. Mano, eu acho que eu vou botar essa aqui, ó. 54 de 129. Essa daqui eu achei mais da hora. Deixa eu aumentar aqui. Olha. Ficou a cara da riqueza, parceiro. Beleza. Vou colocar na traseira. 54. 54 de 59, né? Rapaz, eu acho que as rodinhas ficam mais maneiras agora, hein? Vou deixar ele desse jeito aqui mesmo, mano. Tá bonito. Vamos ver aqui em pintura. Vou trocar pintura. Ficou bem a cara do Mustang Runicorne, né, velho? Aí. Olha aí, ó. Eu acho que eu vou deixar essa da gincana. Ficou legal, hein? O que vocês acham? Ó, se liga. Não ficou da hora? Beleza. Mexemos no visual. Agora, nós vamos na performance. Tudo que for pra driftar, nós vamos colocar. Pneuzão de drift. Suspensão de drift. Um turbão. Já tá com o turbão máximo. O turbão tá no máximo. Vamos botar aqui um escape. Mano, tô torrando meu dinheiro nesse jogo. Pra fazer esse carro ficar de drift. Ó, já foi pra A, hein? Vamos botar um ECU. A237. Olha, mano. Ficou A também o bichão. Um intercoolerzinho. Beleza, mano. Botei ele. O máximo de drift que deu. Vamos, então, jogar. E vamos ver o que dá pra gente fazer. Temos algumas coisas de drift. Cadê? Ó, agora só porque eu montei o carro de drift. Aqui, ó. Drift. Ó, track day. Aqui, ó. Techover. Ah, mano. O techover é só de noite. O techover é só de noite. Então, vamos fazer o seguinte. A gente montou o carro. Todo bonitinho. Bacana. Vamos pegar aqui a nossa criança. Eu vou até trocar a pintura dela aqui. Rapaz, eu curti da pintura do Brian. Ó, o do Lotus Elise aqui. O do Most Wanted. Que doideira. Como é que ficou? Ficou legal, né, velho? Pra relembrar o Fuscão, vou colocar essa pintura aqui, ó. Tava pensando, mano, em trocar esse aerofólio aqui. Botar um aerofólio mais gigantão. Pegar um aerodinâmica. Nossa senhora. Vai ser esse aqui, ó. O bruto. Pronto. Coloquei. Vamos que vamos, então. Vamos pro pau quebrando. Vamos correr de dia. Lembrando a vocês que eu tenho que chegar no final da semana com 50 mil, mano. Porque a inscrição pra eliminatória é 50 prata. Oi, 6 mil entrega de Heidel? Vamos lá fazer a entrega, parceiro. Vamos lá fazer a entrega. Uai. Só que tá chovendo, mano. Gosto de fazer entrega. Opa. Chance de fazer o meu drift. Eita, parece que é um silvio, hein. Vamos lá. Vamos lá, dá uma olhada. Nossa senhora, mano. O carrinho ficou bom com aerofólio, hein. Ficou bom. Ficou bom. O aerofólio não dá efeito nenhum aqui, mano. Olha que eu tô zoando, tá? Só o visual, meu. Eita, papai. Se liga na nave. Nossa senhora, meu carro tá todo estragado. Olha. Caramba. Esse aqui eu já vi ele no... No... Naquela... Naquele carro lá, tá ligado? Que tem no... Nas compras personalizadas. Olha que bicho bonito, velho. 6 mil. Quanto tempo. Vamos ver se... Nossa, tá bonito, hein. Olha. 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 Nossa, não faz curva não, viu, meu parceiro. Faz curva não. Achei que fazia. É porque eu não tô acostumado. Olha. Mas faz drift. Eu só não sei fazer o drift. Mas faz drift, faz. É bem isso, mano. Sério. Eu só não sei fazer. Eu e esse jogo pra drift, senão, não ficou muito bem ainda, não. Ó, ó. Silviazão na mão, parceiro. Silviazão na mão do drift. Nossa senhora, mano. Tá gostosinho, tá gostosinho. Tá ruim, não. Farol traseiro fumesado. Todo cheio das 9 horas, parceiro. Boa. Eita, não fiz 1 em 30. Não fiz 1 em 30. Brinquei demais com o carro. Terminei. Carro entregue com sucesso. Ganhei 5 mil porque vacilei. Primeiro prata meu, viu, mano. Sempre tava fazendo ouro aqui o tempo todo. Cliente feliz, missão feliz. Raidel ainda mais feliz. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos pôr as corridas. Vamos pôr as corridas. Eita, outra entrega do Raidel, mano. Vamos lá. Vamos fazer, ué. De dia é só as entregas, mano. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa Raidel. Querendo ou não, já é 12 pontos. Já junta. Olha eu cortando de giro. 250 e poucos. Ah, rapaz. Oi. Quase. Aí eu bati na vanzinha, né. Tem que bater em alguma coisa, senão não é Microsoft. Rapaz, nós estamos em um lugar longe aqui, viu. Ó. Eita. É uma ferra. É isso mesmo, meu parceiro. Vamos entrar na ferra então, né, mano. Pra ver o que que pega. Nossa, nós. 4, 8, 8, pista. Nossa. Eu acho que é o primeiro carro, assim, o carermo que eu pego. Ah, 4, 8, 8, né, parceiro. Olha aí. 6, 6 mil, 1 minuto e meio. Vambora. Vamos levar essa criança aí. Nossa, hoje é dia de levar os caranguinhos. Nossa, que ronco lindo. Ah, eu queria um negócio desse pra me brincar, hein. Sério é um. Sério é um que eu queria. Muito. Olha, já passou os 200... Já passou os 260 que o meu carro pega, os 250 que o meu carro pega. Eita. Oi. Só falta... Só falta ter piloto, só. Calma aí. Caramba, mano. O carro pegou mais de 270 ali. Eu nem vi, mano, quantos quilômetros por hora pegou. Nossa. Eu tenho que dar uma acelerada aqui, parceiro. Nossa, eu tenho que chegar a um minuto e meio, velho. Um minuto e meio. Será que dá tempo? Nossa. Oi. Ah, você tá de sacanagem. Nossa, eu ainda consegui entregar, bati no final, velho. Caramba, bati no final e eu consegui entregar no ouro. Quase que deu errado. Caramba, mano. Que carro gostoso. Que ronco maravilhoso, mano. Nossa. 14 mil. Vamos pra pista. Eu quero ir pro evento. Eu quero sair daqui com uma grana, mano. Sabe o que eu achei interessante aqui? Que eu acabei de passar por um polícia ali, mano. E de noite, de dia, parece que é mais tranquilo, tá ligado? Você ganha uma grana mais suave, tranquilão, sem precisar nos preocupar muito com polícia, tá ligado? Agora, de noite, parece que o pau quebra mais. Não sei por quê. Qualquer coisa que você faz de noite aqui, parece que o pau quebra mais. Não entendi ainda, não. Eu tô tentando entender. Eu tô com 14 mil ali de dinheiro sujo. Entreguei dois carros. Mas, até agora, eu não tenho procurado nenhum. Acho que é porque eu não fiz evento nenhum, né? De trampo. Então, vamos ganhar 12 mil aqui agora. Esse aqui é de drift. Vamos ganhar 12 mil agora. Eu já vou apostar contra a Halo. Meu Deus. 1.250. Deixa arder. Deixa arder. Vambora. Vamos ganhar. Vamos dividir. O que era o gold. O que era o gold. Mano, eu preciso chegar a 50 mil no final de semana. Tem que ter 50 mil só pra pagar a eliminatória. No mínimo, deve ser um prêmio de 100, né? Vambora. E aí, minha querida? Tudo em ribas? Tranquilidade total. Vambora. Ué, por que que todo mundo foi pra lá e ela veio pra cá? Nossa, ela já pulou na frente, já, parceiro. Tô junto, tô junto. Tô catando o vacuzinho dela aqui, ó. Esse corvette dela anda demais, meu parceiro. Vambora. Vamos pra dentro. Já passei que eu sou vida louca. É, ué. Ixi, é o zono. Ixi, agora ela passa. Porque eu tô cortando. Eu tô cortando a relação. O carro dela anda mais que o meu. Eu vou torcer pra ir pras curvas, mano. O carro dela tá andando demais, parceiro. Meu carro vai estourar o motor, véi. Eita, aí passou a justice também. Meu carro, véi. Por que que meu carro tá cortando, mano? Aumenta a relação aí, doutor. Meu Deus, véi. A Urus ira embora também. Pô, sacanagem, hein. Será que a roupa... Ah, será que a... Vai ter nem uma curvia aí, não, mano? Pelo amor da misericórdia de Deus. Nossa, esse carro cortando aqui, mano. E todo mundo indo embora. A justice aqui tá na frente, ó. Que isso. Ó. Magoou meu sentimento. Aqui é furreta, parceiro. Entendeu o que fazer? Nossa, bem que podia ter uma curvinha aí. Vou pegar 7.500, ó. Perdi mil contas ainda. É, parceiro. Eu posso pegar um carro com mais velô aí, viu? Voltamos à planilha. Porque o Lotus não aguentou abrir o pico na reta. É. O carro desse... Esse corvete dessa mulher aí anda demais, parceiro. Você tá doido? Voltamos à planilha. Voltamos à planilha. Que temos um carro que tá fazendo randandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand mais curva, tá me tirando porra, vou vender você rapaz, eu vende que eu sou ruim, ó a polícia, ai meu Deus do céu, vai polícia, tô quase cortando pra dentro do mato aqui ó, vou cortar pra dentro do mato, só por não pegar a polícia mano, eu tô prejudicial hoje mano, aí ó, pô mano, voltamos com o carro cocô, o carro não tá pegando direito, velocidade, entendeu, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, ó vocês, cê sabe, baique, cê não sabe de nada, aí ó, agora eu tenho dois carros disponíveis na garagem, tamo junto, vamo lá, por que diabos, este carro não está passando de 256, 256, olha pra cê ver, olha pra cê ver, esse carro meu pega 300 e pouco, por que que esse pega 256, que isso mano, esse carro aqui é muito top, nossa ele tem uns motor aqui que pega quase mil cavalos, tá, 256, vamos dar uma mexida, vamos ver mano, voltamos pra planilha, alguma coisa está errada nesse carro aqui, pô, tá equipado um dos motor mais top que tem aqui, velho, nossa mano, eu não acredito que eu gastei dinheiro num carro mano, que vai me jogar fora desse jeito, velho, sério, eu não acredito mano, que eu joguei meu dinheiro fora com esse carro, 108 mil, pô mano, abriu o bico mano, não é mesmo, eu tô querendo vender de ódio, não, não vou vender essa bicho de busanha, pô, de ódio mano, de ódio, vendi, vendi, tô nem aí, nem, tô sim, perdi dinheiro pra caralho, não tô nem aí, vambora, voltando a planilha, eu preciso desse carro pra drift, certo, por enquanto, só que ele tá um A200 e pouco, e ele tá com o motor mais da hora que ele podia colocar até agora, pô, olha pra cê ver, esse carro pega 300 e lá vai pedrinha, parceiro, se vai prestar, eu não sei, mas nós vamos de noite, vamos de noite, tá uma corrida aqui ó, que eu preciso entrar, essa corrida eu só entro depois que eu tiver pressão nível 3 mano, vamos pra dentro, vamos fazer aqui ó, vamos fazer a, 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 vamos fazer os take over aqui com esse carro, mano, é pesado, o bagulho aqui é pesado, eu tô achando que eu vou juntar essa grana de hoje aqui e não sei que carro que eu compro não, vou deixar vocês decidirem nos comentários, porque eu não quero ser, vou apostar contra o chachá, vai, não, vou apostar aqui ó, vai, vou apostar mais baixo, eu, eu acho que eu vou juntar uma grana aqui e a gente tem que comprar um carro, hum, tá prestando não, olha o take over, atenção, atenção, escutem, chegou a hora, vamos logo testar o que é melhor, quem consegue travar a cidade inteira, vamos embora, agora eu tenho carro padriste parceiro, eu acho, não tenho a mínima ideia se é, se é muito padriste não, parece um torreiro, é galera, eu terminei aqui, eu demorei em pegar a manha, nem sei se eu ganhei, é, nada mal, não desanime, você vai conseguir, nossa, por um pouquinho mano, olha, quase dois mil pontos mano, eu não fiz, olha, sacanagem, mas eu também bati mano, numa hora lá, crucial, tá ligado, mas tá valendo, eu ganhei quanto, não pô, eu vou, eu vou tentar fazer de novo, vou tentar fazer de novo, pera aí, agora que eu peguei a manha, vou tentar fazer de novo, vamos lá eu percebi mano, que aqui ó, não é só drift, tudo conta, tudo conta, batida, é um take over né mano, tudo se você bater aqui ó, você ganha dinheiro, você ganha ponto, eu achava que era só drift, tá ligado, e meu carro tá muito bom pra fazer isso aqui, só que eu demorei em pegar a manha, eu demorei em entender o que que era um take over, eu não sabia que o take over era tipo um bagulho, um bagulho que é pra fazer drift, que é pra dar voadora, essas paradas, tá ligado, eu não sabia dessas paradas, eu descobri agora, tudo que vocês, olha lá ó, só eu jogar aqui de ladinho aqui ó, só pra não ver o multiplicador não ir pra casa do chapéu, vamos lá, agora eu consigo bater um recorde, eu demorei em entender mano, agora eu entendi, já dei um bônus ali já, não é um drift mano, é tipo um monte de mais coisas, tá ligado, olha lá, você vai quebrando tudo, acelerando, fazendo drift e vai contando o ponto, tá ligado, não é só drift, é muito mais coisas, vamos embora, vou tentar aqui, já já você fica sabendo o resultado, agora sim galera, deu quase 139, agora ficou bom, muito bacana, aquilo foi complicado, você fez o seu melhor, é, foi cabuloso, 145 e 300 e pouco mano, fiz bem agora, aumentei um pouco mais o nível, foi o que eu falei com vocês, é um pouco complexo mano, você conseguir pegar as paradas, e eu gostei desse carro do jeito que ele tá mano, você acredita, eu tô querendo botar ele pra correr, pra ver como que ele se sai, mas ele tá gostoso, tá ruim não, eu nem sei pra onde é que eu tô indo, mas marcou ali, eu vou embora, tô com 6 mil só na bag, vamos lá, vamos garantir uma grana, ó pra você ver como é que o carro tá gostosinho, você viu ali, de ladinho como é que ele vai, ó, 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 se liga, você viu, aham, rapaz, vamos lá, aquele outro mano, o Lotus Elise, ele era espertinho, mas esse aqui anda mais, se a gente precisar fazer uma corrida, alguma coisa assim do tipo, tá ligado, tá fazendo drift, então isso é que importa, vamos fazer aquela, vamos fazer aquela outra ali, ó, eita, o bicho tá bruto, hein, o outro pegava 270, muito rápido, 260, né, ele não batia 270, esse aqui demora um tiquinho, que é pesadão, mas nós vamos ficando com ele, até vocês decidirem que carro a gente pega, beleza, ixi mano, tem dois polícia aqui, eita frela, nossa senhora, que capote, levanta, 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 ou vai bugar, e agora eu tenho um bagulhão, né, eles não podem bater em qualquer coisa, vem, filho, que eu vou jogar você lá do outro lado, vem, vem, vou jogar você lá na casa do chapéu, eu quero ver como que ele se sai numa corrida, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou intocar agora de noite, porque de noite aqui é muito ruim pra vocês assistirem, tá ligado, eu vou intocar agora de noite, 7500, a gente já fez o stack over tudo, e nessa configuração que ele tá, a gente vai tentar fazer umas corridas daquelas lá, que a gente não deu conta, será que vão dar certo, será que vai dar certo, vocês que sabem, vocês que sabem, 152 mil, ó, ganhei uns minhão, primavera, eu tinha que mexer, mano, pra aumentar um pouco mais a velocidade, pra aumentar um pouco mais o torque, tá ligado, ó, só pra você ver, eu tinha que melhorar a oficina, 50 mil pra melhorar a oficina, mano, nossa, eu tô quase melhorando essa oficina aqui, botando esse carro melhor, vou deixar vocês decidirem, mano, vou deixar vocês decidirem, porque aqui, ó, se eu colocasse um turbo nele melhor aqui, ó, esse aqui que tá equipado, né, tá fazendo 319, ó, se eu botasse o daqui, ó, ele ia pra 3.6, mano, nossa, vai virar uma bomba, ó, 330, mano, super, olha, A265, vamos ver como se ele se sai de dia, olha, não tem uma corridinha classe A a mais, não? Ah, aqui, ó, olha, tô doido, hein, vamos lá, ó, se liga no bruto, mano, pelo que eu percebi, o Rydell que tá com a gente, sabe, aquele rapaz que é o dono da oficina, parece que ele é o ex-campeão, mano, da quebrada aqui, o Alec era o arco-inimigo e rival dele, eu tava lendo ali, foi o que eu entendi, se você entendeu mais alguma coisa sobre isso, se você não entendeu, assiste os últimos episódios, vamos lá então, primeira corridinha dessa parada aqui, mestre das curvas, meu Deus, tempo de tela, meu pai celeste, vai, de curva esse carro não é bom, vamos ver das estradas, não, até o que, passa drift seguindo traçado, meu Deus do céu, não, vou postar 2 mil nessa menina aí, ó, vamos lá, vou perder mais 2 mil, gente, já vai pensando que carro que a gente compra pra fazer, porque eu tô perdendo dinheiro nesse compra e vende, compra e vende, vou tentar juntar uma grana pesada aqui pra gente, tá ligado, pra, no final de tudo a gente ter uma grana boa, vai lá no vídeo que eu mostrei todos os carros, vai lá no vídeo que eu mostrei todos os carros pra vocês e comenta aqui o próximo carro que vai sair da gente, qual carro você escolheria, deixa aí nos comentários, e aí mano, eu vou, nós vamos manter um carro aí, porque eu falo uma coisa pra você, eu até agora não peguei, eita preula, aí, deu bom, deu bom, será que ele ganha essa, esse rolê aqui, mano, ó a mustangueira, eu vou tentar juntar uns 200 mil aqui pra gente, vou tentar juntar uns 200 mil até lá, tomara que dê certo, ô, ela não tá longe de mim não, tá, toma também, seu polícia, seu polícia tá na quebrada, ô, a mulher não tá na minha frente mais não, mano, ô, 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 ô Agora ela deu uma arrancada. Eu e ela tamo lá dalada aqui, parceiro. Nossa, ela foi embora agora. Eu apostei, apostei, foi naquela ali. É, fiquei em segundo, mas quem eu deixei pra perder, perdeu. Então tá valendo. É o que tá valendo, mano. Vai lá no vídeo mostrando todos os carros pra vocês. Me fala qual dos carros vocês acham que a gente compensa comprar. E eu vou meter o pé. Vou meter o pé pra dentro de casa. Beleza? Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou embora pro esconderijo. E vou dar opção pra vocês em três carros que eu tô afimando. Pera aí, deixa eu ver se eu acho um... Aí eu passando pela polícia. Nossa senhora. Entrei. 162 mil. Manos. Precisamos de um carro pra ficar classe A+. R34. Hum... R34. Lotus Elise, mano. 238. Como é que pode? 280. 295. É aqui. Se você quer velocidade, você perde mais alguma coisa. Ô, mano. Ou a gente compra esses carros aqui. Ou... Nossa, o Corvette tá aqui. Olha aqui o Corvette dela aqui, ó. 296, ó. Nossa. Eu acho que vai ser ele, viu, parceiro? Tenho quase certeza. Nossa senhora. O Pochim 311. É. Mas o Corvette... O Corvette é 0,97, mano. Em 2.9, velho. A MG GT 3.6. Muito pouco. Mano. Se for comparar aqui os carros que a gente tá... Olha só pra você ver. Esse Corvette, ele é roubado. Velocidade 296 e 0,97 em 2.9. Tá ligado? Ele tá sendo o carro pra nós comprar agora. 141 mil. Temos as compras personalizadas também. Temos esse aqui. Só que ele é 4.1, mano. Nossa. Aquele Corvette ainda é muito mais violento. Mano. Pelo que eu percebi, a gente pode pegar... A gente pode pegar o Corvette, dar uma futricada nele. Ou a gente pega, sei lá, um outro carro e tenta tunar, mano. Mas 2.9 de arrancada, nem carro elétrico faz, mano. O carro é roubado. Esse carro é simplesmente roubado. Uai, peraí. 2.9 esse aqui também? Nossa, esse é mais barato. 296,22.5. Tem de diferente desse. Que um é conversível e o outro não? Nossa, mas pelo valor. É, mano. Eu tô achando que vai ser essa criança, viu? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.